Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius e galera seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2020 Hoje modo carreira aqui em Barcelona, grande prêmio da Espanha, vale aqui já a curiosidade Eu tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, dia 17, exatamente no dia seguinte a corrida da Fórmula 1 na vida real por aqui Bom, enfim, não tem muita coisa pra fazer, né? Tem que esperar as melhorias de P&D ser instalada no carro Deixa eu só mostrar isso aí pra vocês, ó, troquei de pose Agora eu tô com pose de lutador e eu tô valendo 2.02 milhões de dólares no mercado No campeonato, o Bottas tem 111 pontos, o Hamilton 79, o Vestape 69, aí Vettel, Albon, Leclerc, Ricardo, eu com 20 pontos Aí Carlos Sainz, Lando Norris, Sérgio Pérez, Esteban Roncon, aí Raikkonen, Lance Stroll e Gasly com 2 pontos Kivyat também, e aí Antônio Giovinazzi, Kevin Magnussen e os pilotos da Williams zerados E aqui nas equipes a Mercedes tem 190 pontos A Red Bull 113, Ferrari 87, a Renault 43, aí a McLaren, a gente aqui da Haas com os meus pontos Aí a Race Point, a Alfa Romeo, a Fatauri e a Winners, claro, zerada Então vamos lá pra central de dados só pra confirmar a previsão do tempo Chegamos à central de dados Então já vamos confirmar aqui de cara a previsão do tempo Que vai ter chuva agora nesse primeiro treino livre Aí tempo ensolarado nos outros treinos, né Treino livre 2, treino livre 3 E a classificação e a corrida com o tempo parcialmente fechado Então só pra confirmar realmente a previsão do tempo, né Nada de chuva pro treino de classificação e na corrida E aqui em termos de desempenho, né Que eu tô brigando aqui, né A gente aqui da Haas tá brigando com as duas Alfas A Alfa Romeo e a Fatauri Então vocês vão ver aí, né A intro do treino livre 1 Vão ver os programas que eu sempre faço Tirando o programa de aclimatação de pista Vou acompanhar o resultado dos três treinos livres E eu encontro vocês daqui a pouco já no treino de classificação E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Até a próxima! Tchau! 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 A corrida terminou, então vamos rever o nosso top 3. Hamilton, Verstappen e Sebastian Vettel. É isso aí! Fim do treino livre. Até a próxima! Tchau! 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 É isso aí, meus amigos. Conforme está minha pose nova, ou talvez só para essa corrida, estou pronto para a luta. Obviamente, o meu setup vai ser o mesmo de quando eu passei por aqui no modo Maitim. E já temos as duas Mercedes já para sair. Primeiro, o Hamilton, já de cara. E o Bottas vai sair logo atrás. A Mercedes que dominou a corrida de ontem. Ontem, o que eu estou falando é com relação ao dia que eu estou gravando esse vídeo. Como eu falei, estou gravando esse vídeo logo ao dia seguinte ao Grande Prêmio da Espanha. E aí está o Hamilton. O Bottas já está logo atrás. E tem o carro da Alfa Romeo lá lá atrás, está aí o Bottas. Aliás, só tem Mercedes e Alfa Romeo na pista, tá? A Mercedes já entra aí, já para se garantir logo, para não ter que voltar para a pista no final. Aqui, fazer uma segunda tentativa. Se bem que a chuva no segundo treino livre ajudou a economizar os pneus. Em fundo, eu vou assistir aqui o que o pessoal consegue fazer de melhor. E daqui a pouco, estou voltando com a minha volta aqui no Q1. A Mercedes e Alfa Romeo na pista, tá? A Mercedes e Alfa Romeo na pista, tá? Tchau, tchau. 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 E o Veistapen com surpresa hein. Bestappen na pole... E com a classificação completa... Vamos rever o nosso Top 3 hoje. Bestappen Hamilton e Valtteri Bottas. Bem, chegamos ao fim da classificação. Mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o Grande Premium. É isso aí, Max Verstappen tirando leite de pedra. No finalzinho apagado as luzes superando os dois carros da Mercedes pra ficar com a pole position lembrando que os 3 primeiros vão largar de pneus médios aí Hampton, Bottas, Neclerc Albon, Carlos Sainz não é nenhuma surpresa eles são melhores do resto, ainda mais correndo em casa aí Ricardo, o Stroll Ocon e eu, fechando aí os 10 primeiros do grid então vocês vão ver aí como é que está a minha rivalidade com o Kimi Raikkonen como é que está meu nível de fama e eu encontro vocês daqui a pouco já na corrida no calendário da Fórmula 1 há mais de 30 anos e por boas razões lembrem-se do domínio absoluto de Mikael Schumacher aqui no chuvoso GP de 1996, quando ele conquistou sua primeira vitória na Ferrari, além de muitos outros momentos inesquecíveis o circuito de Barcelona-Catalunya é um circuito de alta velocidade com 4.6 km e que requer uma pressão aerodinâmica eficiente coragem por parte do piloto principalmente na curva cega direita a 9, que talvez seja percorrida em altíssima velocidade neste fim de semana agora, Anthony Davidson, eu queria saber uma coisa será que as equipes do meio vão parar nos boxes mais cedo hoje para tentar pressionar ou atrapalhar as coisas para os líderes? se você está no meio do pelotão você tem que se concentrar na própria corrida acho que eles não estão pensando em causar problemas lá na frente porém, não se surpreenda se as estratégias estiverem divididas no pelotão mais à frente por exemplo, se sua equipe está em segundo e terceiro, você pode mandar um carro para os boxes antes e deixar o outro na pista mais tempo para botar pressão no líder e talvez forçá-lo a cometer um erro mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje o jovem astro Max Verstappen vai largar com sua toro-rosso na pole e Lewis Hamilton está ao lado continuando ao longo do grid nós temos Bottas Leclerc Alexander Albon e Sengs Ricardo Stroll Boccon e Mestre dos Ajustes Vettel Norris Sérgio Pérez e Gasly Kvyat Magnussen Antônio Giovinazzi e Kimi Raikkonen Russell e Nicolas Latif agora está quase na hora das luzes se apagarem então vamos para a pista é isso aí meus amigos vamos lá não teve rádio nenhum vamos fechar para a gente desce ver se eu consigo aí marcar os pontinhos estou tendo um penuzinho até que a situação do meu motor não é boa certo como foi a saída você vai ter um pouco mais de aderência na largada mas agora precisamos aquecer direito os pneus lembre-se também de aquecer os freios eu estou vendo ali a luzinha amarela no painel para a cedo não falta 5x7 olha só como é que está a situação do meu MGU-Ladar e do teu do confessor no caso do meu confessor já está bem nas últimas e claro que depois dos treinos livres em Monaco eu vou acabar trocando eu acho que eu não vou sofrer tanto igual eu sofri quando eu passei aqui no lado do Maitinho porque o desgaste é menor porque pega a minha e o turbo compressor a condição parece estável por enquanto não esperamos chuva tirando o turbo compressor acho que o resto está o resto está bem de boa qual é legal ter a minha cruz nova ali na índole do glitch agora sobre a corrida e só tenho que tomar cuidado mesmo com aquele cidadão ali mas não queria entender de mim não ia andar bem não ainda não tive a oportunidade de ter me metido com o gelo direto com o Charles Leclerc assim que eu tiver e assim estava vendo tanto no fórum da Cozumaxes quanto no MGUI está todo mundo cobrando Cozumaxes para ter essa atualização que vai atualizar o desempenho da Worsing Point da McLaren da Ferrad especialmente no caso ali o Vettel que consegue andar no mesmo ritmo da Apatauri acerto que ele foi sétimo no domingo mas estava ali andando no ritmo da Apatauri o estante do grid está se formando seja paciente e observe as luzes Latifi já vai chegando sempre tem que esperar o Latifi então vamos lá para lá vamos lá e aí e aí e aí e aí será que eu vou ter 20 para ficar aqui até o fim o Vestapen permanece na ponta e já vai abrir já vai abrir aqui e aí o Vestapen permanece na ponta É uma ultrapassagem estranha Viu contra os dois carros da Carineau? As carinhas que eu estou usando aqui um, viu? Para me defender Então vai embora na ponta Vamos lá na 4ª posição Vamos lá em Ferrari Seis de Red Bull nas 4 primeiras posições da corrida Seis de Segura 1 Eu entendi, acho que do 11º para baixo do número Colocou os meus médios para tentar fazer uma parada só Então daqui a pouquinho eu vou procurar saber Da estratégia dos pibos A passagem Você vai ter o hype Você está em 18º Não falou nada Estamos quase na hora da troca de pneus Você vai usar os médios Dá a volta 5 e a 7 para não parar Acho que dá para ficar de boa aqui na frente do Opus Hummm Porque agora a asa móvel já está liberada Não sei se os meninos já vão fugindo lá na frente O que é isso? Vamos lá na frente do tipo de pneus O MG UK está muito gasto Nossa carga de bateria está bem prejudicada E se piorar teremos que sair da corrida Claro disso, né? A hora já vai dar uma coisa E para o lugar, não sei se o que é melhor Vamos ver o vaso aberto, ver se o Bogart vai pra cima ali do momento, né, sobre o status. Tá tudo embora na frente, né, principalmente só os três meninos estão dependendo dos médios. Talvez eles consigam fazer uma parada só. Mostra o meu ator do Ando desgaste no MGU-K. Vamos ter de ajustar o modo desempenho do RS. Quando eu pensei em fechar o Ocon, Eu pensei em fechar o Ocon já era tarde demais. Tentou ali o botão de ultrapassar demais nós a mão, e aí ficou difícil pra mim. Vamos ver se consegue pelo menos acompanhar o Ocon. Cuidado, a doença deve começar a cair logo. Ih, olha lá. Fechou o Ricardo e o Stroll tilou pro vídeo. Vou fechar o Ricardo e o Stroll passou ali. Tirar uma casquinha da brilha. Dá pra ver ali em destaque, ó. O MAPO LATIGO TIPANDO. Eu vou deixar o outro lado que o Stroll está aberto. Aumente o índio antes de entrar. Pelo menos, quantos caos dá de novo? É difícil lutar. Agora, o Stroll, coberto, A PAPO LATIGO. É difícil lutar. está ganhando o nosso cavalo dali o Vestapen ligou o foguete o Vestapen ligou o foguete já foi embora a imperança da corrida o Vestapen já já vai parar agora vamos ver o Vestapen o Vestapen está à sua frente ele está com pneus macios os pneus do carro adversário já rodaram 4 voltas achamos que ele ainda vai fazer 2 paradas o tempo na última volta foi de 1 minuto 23,3 estamos cerca de 4 décimos mais lentos por volta olha isso ali tenta de comer macio então vai ter que fazer realmente 2 paradas vai parar o Vestapen já demitido só quem está vindo só quem já se deu mal o Vestapen ainda vai perder o tempinho o Vestapen ainda vai perder o tempinho porque o Vestapen está trabalhando na câmera do Leclerc o Vestapen o Vestapen vai voltar na última posição vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar o Vestapen tem uma situação do motor vamos sugerir um pneus duros para quando eu parar de novo o Vestapen não é tão crítico assim não o Vestapen não é tão crítico assim não o Vestapen tem uma galerinha ali que não vai perder tempo atrás do latim o Vestapen 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 que está bem à frente pelo outro lado o Nec Nec está ali ó no meio da batice por isso os três primeiros seguem ali use mais o botão de ultrapassagem é hora de gastar parte dessa energia os três primeiros ali seguem detonando as três primeiras colocações e não vamos concisivamente destacar o Vestapen e o George Walsh foi parando estranho pareceu uma vez com os carros da Renault uma vez com os dois carros da Renault quer dizer tem um palito o George Walsh o George Walsh não da Tica agora a George Prokobox acabou de sair É 16 segundos atrás no vector. Certo, a diferença atrás é de 7,7 segundos. 3,5 segundos atrás ali, 4 segundos atrás do stop. Vamos lá completar 19 rotas de corrida. A janela de pit stop está aberta. Eu estou vendo que a galera não está tendo um bom movimento com os pneus duros. Faz um motivo já para mim, então, ir para o pneu médio. Alba, um parâmetro, o PON também. Certo, a diferença à frente é de 10,5 segundos. O Kado vai passar pelo menos pelo PON. O Kado não sai, então. Para passar pelo menos pelo PON, mas olha o pneu do Carlos Sainz. O Sainz errou. Na verdade, cadê? Manto isso, lá na frente, o Staten sendo tranquilo na liderança, apesar de a Mercedes estar ali pertinho. Então, então, entrar o segundo, pressionado pelo Bottas. E aí, na teoria, o Kado de trás está com os pneus mais novos. Se der, vamos tentar manter a nossa vantagem. Ah, aqui, às vezes, eu tenho vontade ali. Aí, na teoria, o Nugno já seria a quarta posição com o Nugno parando. Mas, olha assim, Albon. Ah, o Nugno não está sabendo disparar, não. Albon e... O Nugno voando para cima. O carro de trás entrou no box e colocou medias. O carro de trás cumpriu os medias. Mas, na verdade, a gente dá até para atrapalhar a vida do senhor. Esse ponte trabalhou rápido. Pronto, sai agora. Não, perdi a posição para o VEC, o normal. Fim da estratégia de pitstops. Leve esses pneus até o fim agora. E o VEC, eu ali se brincando com... Com o Estêbo Alcon. Acho que agora, daqui até o final da corrida, posso usar a mistura rica. O motor vai para o espaço mesmo, então... Para mim, não tem problema nenhum. E usar a mistura rica. E até o final, o carro está muito pesado. Vamos lá para as últimas três voltas de corrida. O VEC, eu abandono a corrida com o motor estourado. O carro de trás está se afastando. Estamos vendo o vazio se formando. E eu, estou tentando, pelo menos, ficar na posição de stand-by, né? Se alguém abandonar, ficar no décimo primeiro, para marcar pelo menos um ponto. Lá na frente, o Leclerc superou o Lando Novos, mais um Alcum Novos. E, no entanto, quem está na posição de stand-by, é o John Grass. Mas, meu filho, não tem problema. Tem combustível para cerca de cinco voltas. Estrada mole, olha. Estrada mole, eu fui lá e passei. Os lindos já estão chegando. E, no entanto, eles também estão usando a asa móvel. Estão andando direto para o Maravilhoso. Estão e alas, olha, eu venho. Estão está lá para o maravilhoso. Ainda, o alto, bom, é. E aqui é o final de volta da corrida O Itapuí pode superar pelo menos uma ilusca Dessa vez eu seria um 13º lugar diferente Ali eu vim lá no White Team quando eu correr aqui Já consegui de jeito nenhum passado Os Magnus e o Inverstato Já passam, já pensam a corrida E daqui até o sol No mundo consegue terminar a corrida na mesma volta E o pneu também já era, na ação da MGU-UH, que depois o compressor, também já foi do saco. Então eu acredito que depois dos três livros lá em Monaco, eu vou trocar todo o motor, só a caixa de câmbio está de boa mesmo. Eu vou tentar alguma coisa em cima do Magnus aqui. É o fim da corrida, nos vemos no parque fechado. Quem foi o piloto do dia? Justo. Lando do Noves, piloto do dia. Foi uma corrida magnífica e um desempenho impecável que deram a vitória para a Red Bull hoje. Então, Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? Eu acho que a administração inteligente dos pneus e o desempenho constante definitivamente ajudaram na vitória de hoje. Essa combinação significa que eles tiraram o máximo dos pneus o tempo todo. Os pilotos se dirigem para o pódio enquanto a gente conversa. Que vitória fantástica para a equipe da Red Bull. Hoje eles tiveram um desempenho excepcional, nos mantendo grudados nas cadeiras durante toda a corrida. Parabéns para a equipe. Pelo menos aqui, o Max Verstappen conseguiu fazer aquilo que ele não fez na vida real. Que foi derrotar o vencedor aqui. Pelo menos na vida real, ele conseguiu ali superar o Valtteri Bottas aqui não. Ele venceu os dois carros e na pista. Vamos ver qual foi o impacto desse resultado na classificação dos pilotos. Não foi o melhor final de semana para o líder do campeonato. A vantagem dele na ponta da tabela encolheu. Então, Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Sem dúvidas foi o Lando Norris, né? Calmo, confiante e seguro. Não tenho dúvidas de que ele e a equipe estão em êxtase com a performance de hoje. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. Nenhuma mudança no topo da tabela, mas com os pontos de hoje a posição ficou menos segura. Também vimos a McLaren com um bom desempenho para subir na classificação. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. É isso, meus amigos. Então, vitória de Max Verstappen, o famoso Supermax. Hamilton em segundo. Bottas em terceiro. Leclerc em quarto. Alba em quinto. Lando Norris em sexto. Aí, Sainz. Ricardo, Pérez. Gasly. Fechando aí a zona de pontuação. Eu terminei em décimo quarto. Terminei atrás até do Magnussen. Me arrastando com o motor desgastado. Mas, como falei, depois de Mônaco eu vou trocar os componentes, né? Vou trocar não só os componentes, mas o motor todo, né? Para falar a verdade. E aqui no campeonato, bota 126 pontos. O Hamilton em 97. Verstappen em 94. Albon passando o Vettel em 54. Aí, o Vettel. O Leclerc. Ricardo. Lando Norris. Aí, Carlos Sainz e eu, né? Eu perdi a posição no caso pro Lando Norris. Pérez. Hong Kong. Raikkonen. Gasly. Passando o Strong. Kvyat. E aí, Giovinazzi. Magnussen. E o Latif. Olha só o Latif. Passou o George Russell no campeonato. E aqui nas equipes. A Mercedes, 223 pontos. Depois da Red Bull. A Ferrari. A McLaren que passou a Renault por 1 ponto. Aí vem a gente aqui da Haas com 20 pontos. A Racing Point com 15. A Alfa Romeo tem 6 pontos. A Fatal tem 5. E a Williams, para variar. É a única equipe zerada. Então, vamos aí avançar. Ver como é que está a rivalidade com o Kimi Raikkonen. Ver o meu nível de fama. E claro, né? Ver aí o que dá para fazer assim de interessante. ver se dá para levar alguma minoria lá para a mora. Olhando de fora, essa foi uma corrida bem empolgante. Como foi para você? Você está ultrapassando todas as expectativas. Existe alguém ou alguma coisa que possa parar você? Boatos dizem que você está procurando um contrato com outra equipe. Alguma verdade nisso? Calma lá, mulher. Calma lá, mulher. Que isso? Ah, nem sei o que responder. Vou responder essa aqui. Aumentar o espírito esportivo. Foi mais como o carrinho de bate bate do que Fórmula 1, não foi? Ótimo. Hoje, ficamos por aqui. Olha só. Viu lá? Aquilo é me empurrando para Racing Point. Talvez eu corra, cara. Um dia. Olha a minha pose, olha. Lutador de boxe agora. E ficou legal na intro. Fiz aí 24 a 10 no Raikkonen. Dá até para vencer a rivalidade contra o Raikkonen em Monaco. E apesar da corrida ruim, já estou quase no nível 7 de fama. Mas enfim, vamos lá para o QG da equipe. Né? Duas semaninhas aí de intervalo até a corrida em Monaco. No caso, menos do que isso, né? Porque como vocês sabem. O final de semana do Grande Prêmio de Monaco começa na quarta-feira. Já que os primeiros treinos são na quinta-feira. Tem aqui a lista de atividades. Até chegar o Grande Prêmio de Monaco. Vou pedir aqui mais algumas melhorias. Ou será que a capacidade do setor está atingida? Vamos botar aqui mais uma de aerodinâmica. Talvez chegue para Monaco. Talvez. Nada... Nada garantido. Aí tem uma melhoria aqui de motor. Que está bloqueada. Tem uma aqui de chassi. Prontinha. Então beleza. Vamos avançar o tempo. Para ver. Vamos ver se tudo vai ser uma bomba de óleo instalada. Aí vou ganhar mais alguns pontos de recurso. Hum... Durabilidade do turbo falhou. Deixa eu ver aqui. Pelo menos as melhorias de performance chegaram no carro. Só tem essa melhoria de durabilidade. Em termos de durabilidade a Haas. A gente aqui da Haas já é a quarta equipe. Motor... Já temos um motor mais rápido hein. Tá... Passamos inclusive a... A Mercedes em termos de desempenho. Deixamos a Fatale mais atrás ainda. E estamos chegando ali. Na Alfa Romeo e na Renault. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E me segue aí nas redes sociais. Como sempre está tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso. E até o próximo vídeo.